Do que adianta Deus multiplicar, novinha safada tu não me engana Cinco minutos de ideia já era, seu resumo é minha cama Deixa o celular em off, caso as amigas estivessem ligando Calma e teu louco lá no facebook, eu vi que tu tá namorando Vitor tá meteu louco, achando que eu sou gobo Eu tô no comando, eu dou a segra e tu joga meu jogo Perfume importado, as felina fica louca Só de sentir o aroma já penso em tirar a roupa Vida diferenciada, o dilema é ostentar Agorda Mr. Dan, só que dormiu em Guarujá Deixa nós passar porque tamo na condição Também vim do barro, reverte a situação Com muita humildade, olha onde eu cheguei E as periferia pode ir pra que conquistei Desce o esquina a mesa pra comemorar E a tristeza no xandom deixa afundar E a tristeza no xandom deixa afundar Do que adianta Deus multiplicar, novinha safada tu não me engana Cinco minutos de ideia já era, seu resumo é minha cama Deixa o celular em off, caso as amigas estiverem te ligando Tá meteu louco lá no facebook, eu vi que tu tá namorando Tenta e tá meteu louco, achando que eu sou gobo Eu tô no comando, eu dou a segra e tu joga meu jogo Perfume importado, as felina fica louca Só de sentir o aroma já penso em tirar a roupa Vida diferenciada, o dilema é ostentar Agorda Mr. Dan, só que dormiu em Guarujá Deixa nós passar porque tamo na condição Também vim do barro, reverte a situação Com muita humildade, olha onde eu cheguei E as periferias, pode pra que conquistei Desce o esquina a mesa, pra comemorar E a tristeza no xandom deixa afundar E a tristeza no xandom deixa afundar Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZikaFunk.net, o terror da divulgação E a tristeza no xandom deixa afundar